Oi gente, eu sou a Vicky, bem-vindos ao meu canal. Hoje eu vou mostrar pra vocês detalhadamente um livro que eu comprei da Mina Lima, oficial. Esse livro. Que é o livro ilustrado da Mina Lima de Harry Potter e a Pedra Filosofal. Será que eles vão lançar dos outros... dos outros volumes? Não sei, mas eu queria. Admito que eu gosto muito mais desse livro do que aquelas edições ilustradas pelo Jim Kay. Eu gosto muito das ilustrações da Mina Lima. Acho que tem o estilo retrô, sabe? Uma gracinha. Só a capa dele já é maravilhosa, entendeu? Tem vários detalhes dourados, tá vendo? A lombada é linda, maravilhosa. Atrás também. E tem vários detalhes em alto relevo. Esses detalhes aqui são todos impressos no livro. Lindo, maravilhoso. E eu vou mostrar página por página pra vocês. Olha como ele é grusso. E esses detalhes aqui, páginas separadas, são aqueles interativos maravilhosos que a Mina Lima adora botar nos livros deles. Eu tenho o livro do Peter Pan e eu vou deixar aqui nos cards pra vocês verem o vídeo que eu mostrei ele todo. Esse aqui eu comprei direto pelo site da Mina Lima. Foi 30 libras. Ele vem assinado também por eles, pela Mira Fora Mina e pelo Eduardo Lima. E você pode comprar também pelo site deles e eles enviam diretamente pro Brasil, tranquilamente. Tá confirmado que vai ter uma edição brasileira, em português. Então, vocês podem também aguardar pra comprar no Brasil a versão em português. E essa aqui é a edição britânica. Tem a americana já e japonesa, alemã, de vários outros países. Então, vamos ver com mais detalhes. Vamos começar abrindo o livro. Aqui ele tá assinado pela Mira Fora Mina e pelo Eduardo Lima. E aqui, teoricamente eu vou botar meu nome, mas eu acho que eu tenho pena de escrever nele. Então, talvez eu não escreva nada. E aqui tem vários detalhezinhos, olha, do Harry na vassoura. E um pequeno esponso de ouro. Uma graça. Primeiro capítulo, The Boy Who Lived, né? O menino que sobreviveu. Aí temos o Dumbledore a McGonagall e o Hagrid deixando o Harry na porta dos Dursley. Se você reparar, tem muitas ilustrações em quase todas as páginas. Eu acho isso incrível. Aqui tem a comemoração dos bruxos, né? Os Dursley, o tio Walter e a tia Petunia. Dumbledore na Rua dos Alfeneiros com a McGonagall Gatinha. Sherbet Lemons, né? Que foram traduzidos pra picolé de limão. Que são os doces favoritos do Dumbledore. E aqui temos o primeiro objeto interativo. Deixa eu tirar essas coisinhas aqui que são, na verdade, pra proteger. E esse aqui é o relógio de bolso do Dumbledore. E aí ele é todo interativo. Você pode girar, girar todas essas pecinhas e encontrar algo mágico, né, por trás e tal. Achei bem divertido, bem bonitinho. E aí essas coisinhas aqui que eles colocam entre cada peça é pra proteger mesmo. Aqui o verso do relógio. E eu gosto de deixar. Se veio pra proteger, então vai continuar protegendo. Aqui vemos também de novo o Hagrid, na moto do Sirius. Mais comemorações ao Harry. Um sonho do Harry. Capítulo 2. O Harry no armário, debaixo da escada. Muitos presentes pro Duda. A senhora Fig. O zoológico. O Harry com a cobra brasileira. Capítulo 3. O Harry em cima da mesa tentando pegar as cartas. Uma das cartas, né? Pelo menos. Corujas lá em cima na página. E eu achei legal que eles adaptaram essa carta pra esse livro como se fosse quadrada. Mas continua com a mesma letra que eles usam no filme. Por dentro da casa dos Dursley. Achei muito legal. A carta aqui, quadradinha. De volta a dormir no saco de dormir. É umas cartas saindo, né? Da lareira, de um ovo. E aniversário do Harry. E quando o Hagrid visita ele. E aqui podemos ver o Hagrid trazendo o bolo. E o outro objeto interativo. Também vou tirar esses aqui. Que tá protegendo. E é a carta que o Harry recebe do Hagrid. E the floor hurt on the rock the sea. E ela abre. É maravilhoso. Abre assim. E tem tudo escrito, né? A carta da McGonagall aqui. E o que o Harry tem que comprar. o uniforme, os livros e os outros equipamentos. Gente, maravilhoso isso aqui. Muito fofo. Ih, deu uma dobradinha aqui. Pra vocês verem como esse negócio é delicado. Uma pena. Rabinho de porco do Duda. Beco diagonal. E aqui tem o beco diagonal. Muito legal. Você abre ele assim. Tem várias lojinhas. Achei o máximo. Aqui você só vê os tijolinhos. E quando você abre vê todas as lojas. Cofre do Harry. Cheio de dinheiro. O interior de muitas lojas. Acho que de todas. Aqui é o ticket do Expresso de Hogwarts. Bem diferente, né? Do que vemos no filme. Acho legal que o Mina Lima pensou em outras estéticas para as coisas que a gente conhece pelos filmes, né? Mesmo eles trabalhando nos filmes. O Expresso de Hogwarts. Harry estudando. Plataforma 934. Os Weasley. Lindos. Fred e o Jorge. Roni, provavelmente, né? Porque ele é alto também. A Molly, a Gina e o Arthur. Tudo é tão delicadinho, sabe? Muitos detalhes. Aqui dentro do vagão dos peças de Hogwarts. A Hermione e o Neville. O Draco. E o que eu acho mais maravilhoso é que eles usam o chapéu pontudo, né? Que a J.K. fala em muitos livros e que nos filmes acabou sendo esquecido, né? Eles só usam nas comemorações. Aí aqui não, eles usam direto os chapéus pontudos. Muito fofo. A cerimônia do chapéu seletor. Os fantasmas. Um chapéu seletor bem diferentão. E mais uma peça interativa. Essa aqui é a mulher gorda e você pode mexer os olhinhos dela. Mas o mais legal é que quando você vira a página assim você consegue ver o interior do Salão Comunal da Grifinória. muito fofo. É como se fosse um quadro mesmo. O Ron e o Harry na aula de poções. Gente, olha essa ilustração que lindinha. Linda demais. As escadas. Escadaria. Professor Quirrell com turbante bem diferentão também. O Snape. E uma capa de livro aqui que eles usam. E eu achei muito legal isso também que o Minalima se dispôs a fazer novas capas de livro para livros que eles não devem ter feito nos filmes, né? E aqui outra peça interativa que é a cabana do Hagrid. A gente pode ver que é uma cabana mesmo. Eu acho muito fofo. E Hogwarts bem diferentona também. Você consegue ver os arredores. Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Tem o campo e algumas salinhas aqui, né? Pena que não dá pra ver a sala comunal dela falando... O Harry e o Draco com as roupinhas de quadripol. Adorei essas roupinhas de quadripol. Bem diferentes. Pirraça que a gente não vê nos filmes. E aí o professor Fiknik. Essas roupinhas que eles desenharam muito fofas. O estilo, né? Dos personagens. Ah, Nimbus de 2001. Bem diferente também. Outro pão de ouro diferente também. Mais simples, né? Foi até a Mina Lima que criaram um desenho de pão de ouro pros filmes. O Trágico. Eles com o chapéuzinho pontudo, gente. Acho muito fofo. Uma Dummy Hook bem parecida com a do filme, tá? Cabana do Hagrid. O espelho de hoje bem diferentão, bem bonito também. O Harry no salão com suéter que ele ganhou da Molly Weasley. Muito fofo. E mais um objeto interativo dentro do salão como ele é normalmente e como ele fica na época do Natal. Lindos manches. O Harry Dumbledore na frente do espelho. Mais um pouco do salão comunal da Grifinória enfeitado de Natal pro Natal. Muito fofo. E os dois de suéter. Carta do sapo de chocolate do Dumbledore com um formato bem diferentão mas comprido. Ah, vai mostrar o Norberto movindo o Norberto e um dragãozinho coisa fofa. A floresta proibida todo mundo de chapéu pontudo. Preciso repetir isso porque eu acho muito massa. E aqui quando o Harry e o Draco encontram o Voldemort sugando um unicórnio na floresta proibida. Hogwarts bem de longe. Que lindíssimo. mais uma peça interativa que é tipo um tabuleiro de xadrez tá vendo? E aí você abre e ele é um pop-up. E aqui dá pra ver o Harry, o Ronnie e a Hermione com a capa de invisibilidade, né? E do outro lado você consegue ver os três muito fofinhos. Lindo demais. Tô apaixonada por esse livro, gente. Vale muito a pena. Ah, aquela fasezinha das poções que a Hermione dando um abraço no Harry e o Quirrell e essa aqui deve ser a pedra filosofal bem diferente, né? São várias pedras. E aí essa aqui também é incrível que é o turbante do Quirrell revelando o Voldemort os olhos de cobra do Voldemort só que é super delicado isso aqui, né? ele rasgaria fácil, fácil. E o Dumbledore com o Harry na ala hospitalar. E aí a Mina Lima já tinha até mandado já tinha divulgado essa ilustração no Instagram deles. E o Grande Salão com as bandeiras se transformando, né? De Sonserina pra Grifinória. Muito legal o efeito. sobre os autores, né? Sobre a JK sobre os ilustradores que são Mina Lima a empresa e chegamos ao fim. Muito lindo esse livro, gente. Estou apaixonada. Se vocês querem comprar esse livro pra vocês eu super recomendo. o que vocês acharam de todas essas ilustrações? Deixem aí nos comentários. Vocês vão comprar pra vocês? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, 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 tchau.